Oi e fala galerinha meu canal beleza aqui quem fala com vocês mais uma vez eu caí aqui e no vídeo hoje vou tá fazendo aí mais uma vez né os testes de estrela é e hoje vou tá fazendo aqui o teste de adamantino né vou tá fazendo aquilo 200 usado até 240 se calhar beleza já vou começar aqui rapidinho porque eu só tenho menos de meia hora né para tá fazendo essas paradas tudo aqui Oi e deixa eu ver quem eu vou tirar vou tirar aqui a fênix colocar escudo vizinha o vejo deixa eu ver beleza bora então já já mostra para vocês aí os artefatos que eu tô usando os os sets os bostos também pessoal o mano e já começam daquele jeito né a pancana eu vou adiantar para vocês aí que o balta com aquele artefato lá né de Ragnarok três estrela e pela atualização que fizeram pessoal ficou muito show tá tá muito show mesmo melhorou bem aumentaram né o o dano do ataque deu 15 por cento é a mais tá doido desculpa bem por enquanto estamos indo bem aqui e eu acabei acumulando bastante né desses testes de estrela porque eu não queria e na verdade eu queria esperar um tempo porque eu tava querendo juntar dinheiro para comprar e para Ragnarok cinco milhões e para comprar um spec né de de bandeira só que acontece eu tô com muita bandeira e também já não tô tão assim vontade já de já não vou mexer mais com as paradas entendeu de investir no jogo então eu vou jogar sofre mesmo e vamos lá tá o cifadorzinho aqui e como é que vocês estão pessoal e fala para mim aí comentem o que que vocês estão achando esse tipo de vídeo que tipo de vídeo vocês querem eu tô tentando animar novamente aí postar altos vídeos aí com mais frequência é mas vai depender de vocês também né pessoal se eu não tiver um feedback aí de vocês e tal que dá aquele ânimo assim para a gente entendeu então conversa comigo aí fala qualquer coisa e vamos que vamos pessoal tão passando aqui já estamos na 217 né e até então tá passando passar aqui ainda velho e todos os heróis que eu tô usando aqui são e são um t8 né eu vou tá fazendo aí o detzão t8 também essa semana aí aproveitar o evento né tá tendo aí agora e aproveitar também pessoal pedir para você deixar o likezão aí também tá bom e se inscrever no canal caso ainda não foi inscrito muita gente aí ver meus vídeos mas não é inscrito então dá aquela moralzinha aí pode ver aí no canal aí que tem muito vídeo aí top né e não pelo aquilo que eu falo né que a gente não é lá aquelas coisas mas é um conteúdo zinho aí que ajuda bastante né e também tem entretenimento né tem umas parada aí que ninguém mostra e aqui eu ensino tudo velho entendeu muito próprio aí vem me procurar eu ajudo eles e tal com dicas entendeu o pessoal quer se orientar e tal me pergunta se vai dar a pena tal coisa e e tem ajudado muita gente aí com minhas dicas né e o pessoal é abraço aí mesmo e faz a que a gente manda aliás que a gente orienta entendeu e tem nada bom pessoal tem recebido um feedback muito bom da galera aí e bora receber aqui então ok e vamos por 221 em diante e agora pessoal não perdemos um em passamos aí direto e conversante mata ser fado aqui do primeiro não é de primeiro né já tá já era o papel aí e olha olha pode virar o jogo em mim e deu bom e se fazer o é monstro o primeiro roda tá mostro aí o joe mk o desculpa você tá doido Agora tem a tandezinha Que é chata Na moral, eu queria ter uma tande dessa no meu team, tá? Não é essas aí que A gente faz Mas essas do PVE, show de bola Eita, mano O bal só encostou ali, velho Tá doido, o bicho tá espancando Queria muito ter o meu segundo T8 Perdão, pessoal Queria muito ter o meu segundo T8, tá, velho? Olha isso O bicho tá moço demais Top Eu, se eu quiser mesmo, eu consigo ter um O meu segundo T8 Só que eu teria que investir todas as minhas moedas da lua nele, né? E... Eu quero fazer o segundo Wig Wig não, o Sirwood Olha isso, mano Tá carregando demais, velho Na moral, velho Fala pra mim quem é o melhor Mano, toda partida o cara pega MVP, velho Na moral, o bicho tá monstron mesmo No PVP, mano Vocês não tem noção como é que eu tô ganhando fácil Na moral, velho Tá muito insano Até agora não perdemos nenhuma, velho Olha isso Qual é a letra é? Opa Eita Ah, não acredito Não acredito que vamos perder pra um cefador agora Ah, velho Por causa de um tapinha Só que é Que Poderia ter te matado ele Deixa eu te fazer a festa A freia também vacilou, hein? Aquela hora lá Olha a freia quase morrendo, ó Ai, que tosse chato Mano, vou ficar perdendo muito tempo não Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar Eita Vou colocar aqui um artefato de De mago Contra mago, na verdade, né? Vou curtir o mago E vai ser isso mesmo Boa Olha isso, mano Fica com um simples toque Só na Na A partida Muda tudo Vou continuar com ele aqui Porque Tem dois mago chatos aqui, né? Mano, tá exemplando demais ele Aqui é tchau Ixi, agora vai ser tenso Vamos ver Eita Não conseguiu segurar Dois e trinta Bora lá Ai, pessoal O vídeo ficou horrível Com essas próximas Peguei uma gripe semana passada Que tá me arrebentando Ô, não, mas agora na moral O que eu acho chato é esse circuito, velho O bicho só vive morto, velho Qualquer pancadinha que ele Que ele leva Ele já morre Ó, ó Ó Qualquer tapinha já Já deita Vamos que vamos, pessoal Temos ainda mais uns 15 minutos ainda De tempo de sobra Vou ver até onde a gente consegue chegar hoje Boa Boa Mano, tá quase Vamos ver Vamos ver Boa Ai Mentira Mentira Ah, velho Eu acho que vou colocar Abrir rito de tanque Na moral Eita Pena que não ficou ninguém de ataque Colocar Vou colocar abrir rito de Pronto Colocar ela de tanque Ah, e quase deve ser pado já, velho Boa Já levou ele Olha só, velho Uma mexidinha à toa, velho Muda tudo Olha, já estamos 3x31 já, pessoal Eita Mano, olha isso Com 2 rounds, velho Tá muito insano Olha, já já mostro minha conta pra vocês, pessoal Vou mostrar aqui O que eu tô usando aqui nos heróis Vou aumentar a correria aqui, velho Tá muito corrida aqui, olha isso Vamos que vamos Passar 240 com Mais uns 5 minutinhos aí no máximo Tomara Geralmente a 240 é tenso Não foi, bora pular Bora pra próxima Puxa Olha esses packs que eu vou perder tudo, pessoal Já sei, vou colocar aqui um dano contra o guerreiro Levar esse mk no topo agora Deu ruim Eu vou desligar uma luz aqui Eita, mano O que que aconteceu aqui? Você tá doida Mano, tem mais 10 minutos Pra passar lá, hein Ah, o seguro faz demais Mano, olha essas pancadas, né Mano, olha essa pancada Eita Ah, olha isso Mano, na moral Eu queria ter um Deixa eu ver aqui Hein? Eu queria ter um O mar Começo do PV, velho Eita Bora pro Guild Morreu um Boa Digitinho gostosa Pô, mas tá vindo Só tá vindo um time de guerreiro, velho Time de guerreiro é chato Só que do MK aqui então Aí a gente chora Não É, aqui a gente não trabalha Deixa eu ver como é que tá o rank aqui O pessoal tá chegando O pessoal tá chegando Agora eu vou ter que fazer uma mudançazinha pessoal Agora vai fazer as mudanças Lá pra trás Cuidinho aqui Tranquilão E vocês já fizeram quantos? 0,88 já pessoal Boa Boa Levou o guerreiro mais chato que tem aqui Mano, eu gosto mais quando faço essas mudanças assim, velho Totalmente meu jogo 0,0 Feijão as três partidas pro time Mexidinha só que eu dei Já foi GG Pra vocês terem noção Como é que posicionamento é fundamental No pique então Ixi, nem se fala Tem que conhecer o time adversário Saber o que ele faz, entendeu? Reparar onde ele tá atacando E tentar de qualquer forma sobressair sobre ele Pessoal temos mais aí sete minutos, né? Deixa eu ver aqui 11h54 Ixi, só temos cinco minutos Vou tentar passar aí Aí pra vocês No Brasil é As nove horas, né? Da noite 21h Aqui pra mim Toda Toda meia-noite Tá agora com o fuso horário de três horas de diferença, né? Geralmente é só quatro horas São quatro horas de diferença Mas aqui tem o horário agora de Saiu, saiu dentro, na verdade, do horário de verão E aqui Vou ter que trocar o artefato do Deixa eu ver Vou cortar o macro Boa 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 Vai, meu filho Boa 91 milho Ó, vai na moral Brinca com um bom menino 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 Eu acho que agora é a última, hein? 240, pessoal Passou essa aqui E a gente Já tá de boa Já bate nossa meta Agora tem que fazer mudanças Mudanças Vamos que vamos Só mais um Tá com a energia, ok Só pra prevalecer assim por enquanto Vou acertar um Segura e acertou o MK Uh, que delícia Ah, não acredito, velho Olha isso O MK estourou todo mundo Ai, velho Oh, é também Teve um buff Gigantesco Também Essa Essa cobrinha Medusa Na moral, velho Ela não pode atacar, não Vixe Tô com medo de não conseguir fazer, pessoal Chegamos até aqui Só temos menos Temos menos de Menos de dois minutos Vou trocar de De patch Opa Vou ver se eu vou aguentar segurar, né? O veneno Nossa Isso aí, bora Boa Eita, segura Ai Pessoal, se for passar vai ser por Dezemos de segundo Ah, moleque Ok Recebe Recebe Pegamos Pegamos Mano, nem vi direito Como é que foi o resultado Na moral Vamos ver como é que vai ser 241 aqui, mas Não vai dar tempo Não, vamos ver Nem a noite Essas 241 pra cima Não adianta, velho Olha isso, ó É muito poder Absoluto Fiz nem encosta, né? Isso aqui vai ser quando Conseguir upar Pra T9, T10 Não sei Mano, e é isso aí, velho Nem acredito Passamos no último segundo Na moral, velho Olha isso E agora Na próxima No próximo dia A gente vai fazer Essa aqui 200 ou 240 Tá bom, pessoal? Vamos seguir Fazendo tudo Essa aqui também Vou voltar Vou passar tudo em primeiro Essas paradas aí Beleza? Então é isso, pessoal Agradeço de coração E pro todo mundo Que ficou até aqui Dessa vez foi bem rapidinho, né? A gente gostou aí Rapidão também Temos sorte de ter pegado aí Poder usar, no caso, né? Os nossos melhores heróis E deu bom Tamo junto Muito obrigado Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo